É o cavalo preto! Eu tenho um cavalo preto, por nome de Ventania Um lasso de doze braças, do couro de uma novilha Tem um cachorro bragado, que é pra minha companhia Sem um caboclo folgado, ai eu não tenho família No lombo do meu cavalo, eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pro outro, eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido por esse Brasil inteiro Manda um abraço pro pessoal aí de Borretes Também o pessoal de Mandirituba, que tá com a gente, Agudos do Sul Tenho uma capa gaúcha, que eu troquei com boi carreiro Tenho dois pelevos grandes, que é pura lã de carneiro Um me serve de colchão, e outro de travesseiro Com minha capa gaúcha, eu me cubro o corpo inteiro Adeus que eu já vou partindo, vou pousar noutra cidade Depois de amanhã bem cedo, quero estar em piedade Deus me deu esse destino, e muita felicidade Quando eu passo com meu pingo, deixo um rastro de saudade Tchau, tchau! Tchau, tchau!